E eu E eu Ele é gostosa demais, a vida é o teu gol Me deixa vidrado Eu tô vidrado por ela, escondido do seu irmão Ele é o seu mentor Eu dei um beijo nela Sou meu Neto Gasparzinho Eu dei um beijo nela Sou meu Neto Gasparzinho Preste atenção que eu vou falar pra você Eu sou pra dar seu irmão E eu Chora Viola Ela é gostosa demais, a mina é o tesouro Convidado Eu convidado por ela escondido no seu irmão Ela é o meu Neto Eu dei um beijo nela Sou eu Gasparzinho Eu dei um beijo nela Ela é o meu Neto Gasparzinho E eu Eu tô pegando E eu Alô, seu amigo E de pique estourado De Oliveira Sabe por quê? Ela é gostosa demais, hein? Me dança o meu Neto Gasparzinho Eu tô me trago Ele é o meu Neto Eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu Gasparzinho Eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu Gasparzinho Eu tô pegando Só que eu quero lhe falar uma coisa